U, 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 u Mama, aí vê se não arranha É devagar que tua butanha Se machuca o DJ é prevido Nós te engato de piranha, piranha Já que o bagulho é putaria Brizola mandou pra elas Já que o bagulho é putaria Brizola mandou pra elas Taca ali pau nessas cachorras Taca-lhe, paca-lhe, paca-lhe, paca-lhe pão nessas cadela Taca-lhe pão nessas piranhas, taca-lhe pão em todas elas Taca-lhe pão nessas cachorras, taca-lhe pão nessas cadela Taca-lhe pão nessas piranhas, taca-lhe pão em todas elas Novinha pega a visão, atrevido te atravessa Ele é conhecido como o rei das perereca Nós empurra na tcheca, soca-soca na tcheca Taca-lhe pão na tcheca, taca-lhe pão na tcheca Mama, e vê se não arranha É devagar que tua boconha Se machuco o DJ atrevido, nós xinga tudo de piranha, piranha Já que o bagulho é putaria, brisola mandou pra elas Já que o bagulho é putaria, brisola mandou pra elas Taca-lhe pão nessas cachorras, taca-lhe, paca-lhe, paca-lhe pão nessas cadela Taca-lhe pão nessas piranhas, taca-lhe pão em todas elas Taca-lhe pão nessas cachorras, taca-lhe pão nessas cadela Taca-lhe pão nessas piranhas, taca-lhe pão em todas elas Novinha pega a visão, atrevido te atravessa Ele é conhecido como o rei das perereca Nós empurra na tcheca, soca, soca na tcheca Catucadão na tcheca, catucadão na tcheca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pico